Vou dizer obrigado, saudade, pelo tanto que me fez chorar Pra quem muito sentiu minha falta, a saudade me fez voltar Outra vez obrigado, saudade, pois quei em mim o remédio e a dor Ao sofrer de saudade voltei para os braços do meu grande amor O que seria de nós neste mundo, se não fosse a amiga saudade Ela é o caminho da paz, é a essência da felicidade Aqueles que não tem amor, conhece a saudade também Sentindo no peito o magoado, saudade do amor que não tem Não existe paixão sem amor, amor sem saudade não tem Amor mora dentro do peito, saudade mora também A coisa melhor do mundo é querer e amar de verdade Pra gente poder sentir saudade da própria saudade Pra gente poder sentir saudade da própria saudade